O jogador marroquino já perdeu a bola. Vamos ver essa chegada aqui pela direita agora. Escapou, vai tocar pra dentro, bateu na defesa! Gol! Golaço, golaço, golaço! O Jean Mota agora fez um gol fantástico aqui no Pacaembu, aplaudido por todos. Não foi o Jean Mota não, foi o Vladimir Hernandes, o colombiano. Vladimir Hernandes, o colombiano que está chegando pra vestir a camisa do Santos. Que gol espetacular do colombiano aqui no Pacaembu. Pra fazer 4x1. É, na primeira bola dele, ele mostrou, justificou o apelido do Júnior Barranquilla.